Fui a filha do mar para a mais bizarra Das feiras com a marca do passado E filha do ferro velho, a guitarra De tampos os negros estudaram E filha do ferro velho, a guitarra De tampos os negros estudaram No fundo a etiqueta já se encontrou No fundo a etiqueta já se encontrou E filha do famoso tocador Que é morta a muitos anos já foi E que era o famoso tocador Que é morta a muitos anos já foi Quatro cordas sem rugas cantidas Que nada mais quisessem lutar Lembravam quatro anos de uma cantidão A atmosfera de uma quadra popular Lembravam quatro anos de uma cantidão E filha do sangue do ferro velho Com quem aquela história se encontrou Em tudo o que são velhas perdão Ainda é possível ver perdonar-te, para nos mostrar um perfeiço de saudade. Ainda é possível ver perdonar-te, para nos mostrar um perfeiço de saudade.